De segunda a sexta, a informação chega primeiro na Record Bahia e o jornalismo verdade entra em ação. Seis e meia da manhã você assiste o Bahia no ar. Sete e quinze, Raimundo Varela comanda o Balanço Geral. Esperando por você. Quinze para as nove, você acompanha as notícias do Brasil e do mundo no Fala Brasil. Dez e quinze da manhã, um show de variedade e informação no Hoje em Dia. E a partir do meio-dia, Zé Eduardo comanda o programa mais polêmico da TV. Com você, aqui na Record. Se liga, Bocão. Agilidade na notícia, credibilidade na informação. Você vê na Record, a TV mais querida da Bahia.